Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. E o vídeo de hoje é um vídeo de FD, que está em debate de missão especial de anime de domingo, e finalmente é um filme. Finalmente é um filme de mais de 10 minutos, né? Ou não, um OVA na verdade, que é o OVA de meia hora que eu estava pegando também por tabela, né? Finalmente um filme de verdade, longa, longa metragem. E o nome dele é Arion. É um filme antigão, né? De 80. Deixa eu ver aqui direito no My Name List, já passo para vocês. No caso, mostrando a tela, mas ele é de fato de 1986. E eu vou mostrar direito algumas coisas daqui também, gravando a tela, né? Mas só para comentar um pouco em geral, né? É um filme de época nesse sentido, né? Porque é antigo. Mas é um filme que trabalha com mitologia. Ele trabalha com uma releitura, não é uma adaptação fidedigna da mitologia, mas é uma releitura do que você entende por uma das variações possíveis da história. Não sei se a variação é vigente ou não, ou ela é de fato teórica ou não, ou se ela é invenção do autor. Não sei. Porque mitologia tem ambiguidades, principalmente mitologia grega, né? As outras mitologias também tem ambiguidades, onde você tem duplas, triplas, quatro, quadruplas, várias histórias que contam, narram o mesmo evento, né? Então, às vezes um muda o pai de alguém, muda a mãe, muda a circunstância, muda o evento. E fica um pouco bagunçado, né? Você tem versões mais, digamos, fixas, são versões mais cânones e versões secundárias. Isso acontece muito na Bíblia, aliás. Nos contos míticos que a Bíblia tem, nas passagens, tem debate, tem contestação, tem treta pra cacete. E não só em relação à religião, mas em outras coisas também. Fato científico, busca de dados, outras coisas. E, no caso, a base desse anime, que é baseado no mangá, né? Esse filme que é baseado no mangá, tem uma releitura de um personagem específico mitológico, né? É o Arion. Vou gravar a tela pra vocês agora. O Arion, ele é um deus, né? Ou um semideus, talvez. Bom, eu acho que, na versão oficial, um deus. E aqui na versão do anime, um semideus. E ele, na verdade, ele é um cavalo, na versão oficial. Por que que ele é um cavalo? Eu vou explicar a história. O Arion, aqui tem no Equipédia também pra vocês dar uma olhada, né? Na mitologia oficial. Deu uma lida só por cima, só pra saber um pouco mais sobre o que tava tratando o filme, né? Então, ele é tipo assim, tinha ali o Poseidon, que é os três irmãos. O Poseidon, o Hades e o Zeus, que são filhos de Cronos. E Cronos, por sua vez, ele é um rei que também matou um pai, né? No caso, quem mata o pai, se eu não me engano, é Zeus, matando Cronos. Mas é uma, tipo, de uma conspiração interna entre os três, né? Aí, antes de Cronos, tinha um outro deus que eu não lembro o nome, e a Gaia, que nunca morreu. É a mãe Gaia, né? Que é a mãe Terra. E nisso, teve uma pesquisa em mitologia. Já é mó legal, eu não ajudei com a hora, assim, mas pesquisa aí, é mó da hora. Aí, o Arion, ele é filho, então, de Poseidon, na mitologia, com Demeter. E Demeter foi estuprada por Poseidon. Só que, quando ela tentou fugir, ela assumiu a forma de um cavalo. E Poseidon perdeu ela de vista, né? Depois, Poseidon também assume a forma de um cavalo, porque são deuses, né? Fazer o quê? Ele assume a forma de um cavalo e acha ela como uma égua, no caso, né? E estupra ela como égua. E nisso, nasce Arion, filho de Poseidon com Demeter. Só que ele nasce como um potro. Um potro. É um potro mesmo. É um cavalinho, né? Não, não é um cavalo. Faz o quê? Mas, na história do anime, tem umas diferenças. Por exemplo, na verdade, você descobre, isso é spoiler já, na cara dura, Ele não é filho de Poseidon e nem de Demeter no filme. Nenhum dos dois são os pais dele. Mas, ele é filho de Prometeus e de Pandora. Pandora é humana. Prometeus, não. Prometeus é um dos deuses que eu não sei direito explicar. Mas, enfim, porque eu não manjo de mitologia, cara. Eu devia estudar essas coisas, mas, realmente, eu sou só um leigo. E é da hora, cara. E qual é a história? A história é Arion sendo cuidado pela Demeter. A Demeter, de fato, é a mãe adotiva dele. E Hades chega lá e fala, ó, quero esse moleque aqui, né? Meio que assim, na maciota. Sequestra o Arion. Literalmente sequestra o menino. Que estava em mãos de proteção da Demeter. A Demeter está cega, né? Ela teve uma treta ali com Zeus. E ela teve também umas outras trevas. Demeter só se ferra, cara. Aí, que é uma deusa da terra, da fertilidade e tal. Se não me engano. Tirando outras deuses lá, daí se esposa de Zeus. E as tretas de Zeus com as esposas dele. Aí, Demeter, ela cuidava do Arion e tal. E tem a filha dela, que não é dita que é filha dela. Mas você sabe que é filha dela. Que é o par romântico do Arion. Que é a Despina. A Despina, por sua vez, é muito interessante. Ela é uma deusa abandonada pela mãe. É que você pode ler um pouco sobre a Despina, né? Que também é filha de Poseidon. E é a irmã gêmea do Arion. Só que ela não nasce como cavalo, né? Na versão oficial. Só que na versão do anime, a Despina é, de fato, filha do Poseidon com a Demeter. E ela é abandonada pela Demeter. E o Arion, ele é um, digamos, ele é um agregado, né? É um filho secundário, né? Ele é um filho que não é oficial, né? Como eu tava dizendo. Então tem todo esse esquema de mitologia que o anime, ele usa como pano de fundo. E ao mesmo tempo como plot. E ele vai mexendo os pauzinhos, assim. Mexendo as mitologias, mexendo a organização das coisas. De todo modo, o Hades vai lá, troca uma ideia com a Demeter. Fala que tá de saco cheio com o irmão dele. Que o irmão deles é o Zeus. Que domina o panteão do... Que domina a Terra. E o plano... Ai, como é que é o nome da... Olimpo. O Monte Olimpo e o plano terrestre, né? O Monte Olimpo é o mundo dos céus. Oseidon, que é o irmão dele também. Que ajudou a matar o Cronos. Domina os mares e oceanos. E Hades, o submundo. Só que Hades é cheio das tretas, né? Cheio das tretas. E ele tenta tretar e dominar. E matar, conspirar pra matar Zeus, né? Ele pega e sequestra o Arion. E o Arion, ele é levado pra treinamento no submundo, né? No Hades. Ele é no... No submundo não é o Hades. É o Limbo, não sei. Mundo de Hades, reino de Hades, submundo de Hades, não sei. Enfim. Ele é levado lá pro reino do Hades, do... Um dos irmãos titãs, né? Dito como uma espécie de herdeiro. Deus, né? Filho de... No caso de... No caso da Demeter, com o Poseidon, né? Mas ele é levado, é treinado, tem uma espada especial que ele ganha. Ganha técnicas. Ele faz amizade com alguns seres do Hades. Como, por exemplo, com um gigante lá, que eu não lembro o nome agora. E é mó legal. Que é um amigo dele. Ele também tem uns esquemas ali de uma saga do herói, né? Que ele é uma saga vingativa. Ele é convencido, coagido por Hades a se vingar de Zeus e matar Zeus. No meio do caminho, ele acaba tretando com o Hades. Tretando com o Zeus depois. E, infelizmente, embora ele tenha muita amizade e afeto pelo pai adotivo dele, que é o Poseidon. Que ele pensa que é o pai dele. Tem uma treta ali com o Poseidon, mas faz amizade com o Poseidon. Fica meio que amigo dele. Ele luta por Poseidon e depois ele tragicamente acaba matando... Spoiler, tô cacete. Matando Poseidon. Então ele vira como se fosse a saga trágica de Arion, né? No anime. Eu gosto do anime, tá? Eu acho o anime bem interessante, assim. Ele não é o melhor anime do mundo. Ele tem algumas narrativas que você exige um conhecimento de base da mitologia pra que faça sentido. Claro que ele tá distorcendo a mitologia. Nem sei como é a versão de mangá dele, né? Ele adapta. Vamos ver aqui quantos volumes tem e tal. Cinco volumes. Um mangá. 28 capítulos. Um seinen, no caso, de mitologia. E tem esse personagem que é as mesmas coisas. Aí vai contando a história dele vagando, né? O Arion vagando no mundo de Zeus, né? Que é o mundo da Terreno. E ele sendo raptado por Atena. Ele tretando com o vilão que é o Apolo. O Apolo é o maior vilão do cenário. Ele é o maior vilão até do que Zeus. Zeus é retratado como um velho covarde. Velho covarde porque ele pode mudar a aparência e a idade, mas que ele é imortal, né? Mas ele é teoricamente imortal. Então ele mostra o Apolo como um grande maquinador, né? E Apolo, se eu não me engano, é de fato um filho de Zeus também. E Apolo tem a mesma saga que Zeus teve. Zeus teve a saga de matar Cronos e Apolo tem a saga de matar Zeus. Então ele é um filho traidor. E nisso tudo tá o Arion ali como um pau mandado de Hades que depois fica perdido. E depois vai tratar com Zeus por motivos aleatórios. E depois ele acaba tratando com a Gaia. E a Gaia é a mãe Gaia. E quem treta com a Gaia também é a irmã dele. Aqui o nome dela tá como Resfoina, né? Mas o nome dela não é esse. O nome dela é esse aqui mesmo. É Despina. Essa pronúncia de Desfoira ali é estranha. Mas é uma outra pronúncia, talvez o nome é uma variação do nome dela. E a Despina, ela tem... Assim, no anime ela é bem tranquila. Ela é uma súdita da Atena. Ela trabalha pra Atena. E por tabela, por Apolo, que meio que quer estuprar ela. A Atena, por sua vez, tem uma paixão avassaladora por Apolo. E a Apolo sacaneia a Atena. A Atena, ela comanda os exércitos de Zeus. Ela é a general, o morde de Zeus. Como filha mais velha dele também. E tem todos esses esquemas interessantíssimos dos conflitos entre personagens míticos. Reelaborados no mangá e também no filme, né? No anime e filme. Eu particularmente acho um filme interessante. Esse Guedo aqui é o amigo que ele faz em Hades. Que o Apolo, o Arion. O Arion faz em Hades. É um tipo de um gigante monstruoso de três olhos. E é mó legal esse cara. E o Hércules também aparece aqui como um secundário. Um amigo do Lycaum. Lycaum, por sua vez, eu não sei que personagem é. Deve ser da mitologia também. Mas ele é tipo um deus antigo que ficou exilado. E faz amizade ali. E dá as missões pro Hércules. E também tem ali um outro monstro que eu não lembro o nome. Que é um tipo de uma Hidra. Não é bem uma Hidra. A Hidra é do Hades. É tipo um outro esquema lá. Um outro monstro que, se eu não me engano, ele morre numa batalha. De todo modo. Tem esses personagens aqui, então. Esse é o panteão da animação. Dessa animação. E tem a Seneca. A Seneca, na verdade, é um tomboy. Vou olhar de novo. É um tomboy apaixonado pelo Arion. Que o Arion meio que resgata em um certo momento. E vira amiga dele, amigo dele, companheiro, sidekick. É importante na história. E infelizmente eu não lembro o que acontece com ela. Porque esqueci o fim do filme. Esqueci completamente. Mas enfim. Isso não importa. Pro review isso não importa. Porque eu esqueço mesmo as coisas. Aí, meu. É da hora, cara. Da hora. É uma animação consistente, tá? É antiga, mas consistente. Bem roteirizada, né? Tem uma consistência também de ritmo. Uma consistência de trilha sonora. É uma obra mediana. Não é a grande coisa. Por isso que anota também. Não tem nada demais. É uma história bem contada. E com um desfecho coerente. Com começo, meio e fim. Passa tempo, posso dizer assim. Uma história tranquila. Sessão da tarde, pode ser. E é bem isso, tá? É um anime neutro. De boas. Bem roteirizado. Bem cadeado. Tem muita ponta solta ali. Porque você não conhece a mitologia. E também porque ele não detalha ao ínfimo os detalhes. É interessante a saga do Prometeus. A saga do Prometeus é interessante. É o pai, no caso do anime. É outro mangá também. Que é o pai do Arion. E o esquema que aconteceu com a mãe dele também. É que é um background interessante pra caramba. Tem outra coisa que fica meio aberta. Porque é parte da mitologia. Como o Lical. Como o Hércules que fica de sidekick. Como o que diabos que acontece com os deuses depois que eles morrem. Porque eles morrem mesmo. E o Arion é quem mata eles. E aí o desfecho também da relação dele com a irmã. Que não é bem irmã mais. No filme não é irmã. Porque a Despina ela é filha de Demeter e de Poseidon. E o Arion ele é dito como filho de Prometeus e Pandora. Então muda completamente a... Por exemplo, quando você tem relação com Sanguínea. Que tem esse esquema de incesto. Então o incesto não acontece. Embora incesto seja uma coisa mega comum na mitologia. Mega comum. Mega rotineira. Nesse anime não temos incesto. Na verdade é um pseudo incesto. De todo modo eu gostei. Eu gostei bastante. Recomendo. É um anime de época. Por assim dizer. De época literalmente. Porque retrata a Grécia Antiga. E de época porque é de 80. Década de 80. Feito em uma década diferente. E é legal. É legal. Tem muitos elementos aqui. Tipo... São arquetipos. Arquétipos de personagem. Como Apolo mesmo. Que é o grande vilão. Que é meio estranho. Não é muito bom. Mas ao mesmo tempo é válido. A história em si flui bem. Eu achei que foi um filme muito agradável de ver. Claro que não é o grande filme. Não é lá a grande obra. É uma obra épica de jornada de herói. Então tem esse detalhe. Mas enfim. Eu gostei. E não tem muito mais o que falar. Já dei bastante spoiler. Já matei bastante o filme. Os poderes do Arion. São mais de físico. Ele é mais um herói atlético. Por assim dizer. No caso mais Hércules da vida. Bem atlético. E... Sei lá. E os poderes mais interessantes. Talvez sejam os poderes do Apolo. Que é um deus mais sombrio. Assim. Que você não sabe ao certo. Quais são os poderes dele. A própria Atena. Não tem nenhum grande poder. E mesmo Poseidon. Não mostra nenhum grande poder. E tem uma treta. Uma treta interna ali. Entre Poseidon e Zeus. Que ele está em guerra. Um com o outro. E aí Atena está lutando ali. Defendendo o reino dos Zeus. E o Poseidon está como general. Avançando com as tropas do oceano. Em direção a terra firme. E aí o Arion é envolto nessa guerra também. Que é um conflito ali dos... Dos maníaco... Doente... Irmão. Porque sim. De todo modo é isso. Após suas imagens boas de Arion. E é isso. Não tem muito o que falar não. Vou cortar aqui. Grato pela presença. Quem ouviu esse review meio zoado. Meio torto. Mas... Bom. Sincero. E... Vejam esse anime. É bacana. E leiam mitologia, cara. Mitologia muito legal. Todas elas. Não só a grega. A romana. A nórdica. Mitologias celtas. Ou mesmo orientais. As mais diversas. Africanas. Ameríndias. Mitologia é foda. É muito legal. E... E dá ótimas obras de adaptação. Para mangá. E para anime. No caso esse aqui. Mediano. Mas... É possível fazer várias coisas interessantíssimas. Com mitologia como base. Beleza? Então é isso. Pessoas. Falou. Até mais. Próximo. Vou tentar fazer filme também. Não comprometo a nada. Mas acho que vou ter tempo de fazer filme sim. Revide filme. Porque... Cara. Cria vergonha na cara. Só fazer revide OVA de 5 minutos. É foda. Mas é isso aí. Até mais. Até mais. Até mais. E aí... E aí...